Olá, bom dia. Bom dia. Eu quero que você me fale sobre a morte, mas não é esse negócio de céu, de ferro, não. Eu quero que você me diga o que a lei diz sobre tal. Bom, eu não sei bem qual é a sua dúvida, mas vamos lá. Pela lei, eu posso matar? Claro que não. Pode sim. Segundo o artigo 23 do Código Penal Brasileiro, a legítima defesa é um excludente de ilicitude. Ah, entendi. É isso sem contar que o aborto é lícito quando a gravidez resultar de estupro, havendo o consentimento da gestante. Certo. Faça-me a mesma pergunta de novo. Deixa eu ver se eu aprendi. Ah, tá bom. Pela lei, eu posso matar? Pode. Somente em dois casos. Quando houver aborto resultante de estupro, com consentimento da gestante e por legítima defesa. O que você acha que aconteceria se um lutador do UFC matasse o outro no momento da luta? Boletim de acorrência, meu filho. Seguido de prisão. Morte por violência desportiva. Nesse caso, é lícito pelo fato de o agente ter atuado em exercício regular de direito. Estou chocada. É. Há várias formas de matar sem ser punido. Sério? Sim. Quer dizer que há vários casos, de acordo com a lei, que eu posso matar sem ser punida? Isso. Poderia me dar mais exemplos? Claro. Estado de necessidade é um outro fator. Imagine que eu e você estejamos dentro de um avião. Só há um paraquedas e o avião começa a pegar fogo. Logo, se eu te matar para salvar a minha própria vida, eu não serei punido por isso. Ah, sim. Nesse caso, não daria, porque eu não tenho avião. Como assim não daria? Você já me falou sobre algumas situações. Poderia, por gentileza, me informar as outras situações em que eu posso matar alguém sem ser punida? Não me diga que... Imagine. Só quero saber mesmo. Ah, tem a questão do perdão judicial também. Ah, esse também não dá. Há casos, inclusive, de fuzilamento. Sério? Posso fuzilar alguém sem ser punida? No estrito cumprimento do dever legal. É, eu acho que eu estou em uma sinuca de bico mesmo. Poderia me falar um pouco mais sobre essa questão de legítima defesa? A legítima defesa determina que, em situações em que a agressão é atual ou iminente, o cidadão pode utilizar os meios necessários para defender a si próprio ou a outra pessoa. Vou preferir esta. Como assim vou preferir esta? Vou te explicar, querido. Eu preciso levar alguém para morar na terra dos pés juntos. Entendeu? Não entendi. Nunca ouvi falar sobre esta cidade ou país. Sei lá. Professor, vejo que você não é boa em interpretação. Eu preciso abotoar o paletó de alguém sem que eu seja percebida. Agora você compreendeu? Abotoar o paletó? Ah, professor. Não aguento mais a minha vizinha. Temo em cometer o arco às escondidas e mais tarde, tipo, eu ser descoberta. Entende? Você quer matar sua vizinha? Não, imagine. Somente concedê-la o direito de alcançar a extrema unção. Ah, e você está buscando respaldo na lei. Nunca vai encontrar. Você é que pensa. A legítima defesa se caracteriza contra uma ação injusta. E você acha que foi justo o tapa que ela me deu na bença? Ela se fundamenta no emprego moderado dos meios necessários à repulsa. Fique tranquilo. Nem vai doer. Então, não há respaldo para suas intenções. Acho que o melhor que você tem que fazer é esquecer o ocorrido, sei lá. Esquecer o ocorrido? Você me diz isso porque você não sabe a dor de um tapa na cara, professor. Aquela excomungada não merece viver. Eu preciso buscar um respaldo na lei, professor. É, foi como eu disse. Há várias situações, mas nenhuma delas serve de embasamento para a sua ação. Legítima defesa subjetiva, legítima defesa sucessiva, legítima defesa putativa. Puta? Tiva? Que nome bonito, professor. Como é isso? Ah, é uma variável da legítima defesa como se fosse da própria imaginação, entende? Tipo, eu imagino que a pessoa morre e vai, pá. Não. É como se alguém levasse a mão ao celular e a outra pessoa a mata, imaginando que ela sacaria uma arma, mas o assunto é bem complexo. Nossa. Que interessante. Professor, você tem dinheiro para você me emprestar? Prometo que eu te pago. Dinheiro? Sim, eu te pago, professor. É para eu comprar um celular. Comprar um celular? É, vou dar de presente a Ruth. Quem é a Ruth? Minha vizinha. Tá virando um monstro. Tchau. 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 Tchau tchau.